Eiii, eiii, galera! Hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continuando com uma série maravilhosa de Workings and Resources. E se vocês, senhores, gostam dessa série, por favor, não esqueça o seu like, se inscrever no canal, jogar para os seus amigos também, que são demais, mesmo aqui no canal. E, senhores, é o seguinte. Estamos aqui depois, no último episódio, a gente tem inaugurado o setor turístico do nosso país, que, inclusive, lá vem rendendo bons frutos, mais do que eu esperava, tá? Isso porque não só a gente já tá com uma quantidade muito grande de turistas que já entraram aqui, né? Dá pra ver, 271 de um lado, 641 do outro. Mas também existem mais de 2 mil. Se juntar tudo, vai dar aí umas 3, 4 mil pessoas que estão querendo entrar aqui, tá? Pra turistar. Além da pontuação média de viagem ter ficado no nível muito bacana, tá? Entre 3 e 5 ali, né? Bem acima do que eu esperava, que eram uns 2, 3, enfim. De qualquer forma, alguns caras só, alguns turistas, voltaram prematuralmente à viagem e isso é porque um busão acabou a gasolina no meio da rodovia que a gente construiu aqui, porque não tinha posto por perto. Agora a gente colocou uns postos aqui, então tá tranquilo, senão deve acontecer de novo. Mas tirando isso, a gente não teve nenhum outro perrengue com o turismo, tá? Já tô aqui trazendo bastante gente pra cá pra trabalhar nos hotéis, tá? Como a gente tem várias linhas também de trem que acabam conectando com a capital e também com o Creepiot, a gente acaba trazendo muitos trabalhadores das cidades pra cá, assim como daqui pra lá também, né? Então isso acaba dando uma troca aí de trabalhadores e tudo mais, o que mantém o desemprego baixo. A população tá aumentando bastante, mas mesmo assim o desemprego não sobe, tá? Ali entre 5% e 10%, mantendo entre 7% e 8% ali, sem muitos problemas, né? Tô vendo aqui que existem engarrafamentos e na verdade não é que tá tendo engarrafamento. É a mesma coisa que aconteceu antes, ó, o cara parado, travado, porque não tem um posto por perto pra ele abastecer. Vou arrumar isso aqui agora, meu Deus. Pronto, tá arrumado aqui agora, tá? Apesar de que tem vários outros buzões aqui que podem vir dar problema também de abastecimento, mas se eles forem dando problema aqui pra falta de combustível, a gente vai colocando. Porque eles tão indo muito longe, né, na fronteira pra buscar turista e tudo mais. Mas enfim, tá? Com isso então, tá? Com o turismo já funcionando, bastante gente aqui nos hotéis e tudo mais, a gente poderia aqui continuar escalonando o turismo, tá? Pra ganhar cada vez mais com ele, porque tem muita gente querendo vir. A gente tem uma investidura violentíssima pra atender essa galera. A gente também poderia distribuir os carros pras cidades aqui, tantas cidades de relas aqui que eu acabei nem colocando o nome, pelo menos por enquanto, tá? E não vou colocar o nome também, né, mesmo, definitivo, porque infelizmente não vai dar tempo. Já que com isso tudo feito, galera, mesmo que eu tenha a possibilidade de trazer carros pra cá, melhorar o trânsito e tudo mais, ir pra outra cidade lá, eu não preciso, tá? Diferentemente da minha cidade, da capital, né, e das outras cidades que estão nessa região aqui, que formam o triângulo industrial mais importante do nosso país, é aqui que as coisas acontecem, o resto da cidade são pra complementar o que acontece aqui, né? Então ter carro aqui é muito bom, porque um cara que mora em Cratogrado, ele pode ir pra usina de aço aqui do lado, tá? De carro. E ele pode, um cara de São Cratusburgo, vir aqui pra fábrica de carros aqui na cidade de Cratogrado, de carro. E isso cria uma dinâmica muito boa entre todos os trabalhadores e moradores dessa região industrial aqui, né? Que tem muita vaga de emprego pra tudo quanto é lado dentro e fora das cidades, né? Então o carro, ele acaba dando essa vantagem de ficar mais dinâmico e mais eficiente. Que aí sempre vai ter alguém com um carro que vai poder ir trabalhar num lugar e aí a coisa não para de funcionar. Agora, nas outras cidades aqui, tanto a cidade lá da frente de Kripiati quanto a cidade turística, não são cidades que tem esse distrito industrial e um monte de coisa em volta, né? Kripiati foi construída só pra atender a região da usina e produção de combustível nuclear, né? Então, não tem muito mais o que fazer com isso. Eu não tenho pra... Se eu der carro pra eles privados, a única coisa é que eles vão parar de usar o transporte público que já faz o mesmo serviço que faz o carro talvez até mais eficiente e vai começar a usar o carro privado pra fazer alguma coisa ou outra, mas nem precisa. E o outro é aqui na cidade turística, que é exatamente a mesma coisa, só que focado pro turismo, tá? Então, no final das contas, eu tava pensando aqui e falei... É, eu não pensava que isso ia acontecer tão rápido. Aliás, não foi rápido nem um pouco, né? Mas, aconteceu, tá? A gente conseguiu fazer todas as mecânicas do jogo. Galera, a gente explorou tudo. A gente explorou a parte ferroviária, a parte do transporte terrestre, aviação, naval, construção de navio, helicóptero... Eu não construí, na verdade, avião nem helicóptero, tá? Ainda, pelo menos. Porque não compensa. Simplesmente, não compensa, tá? Pra me fazer aqui o avião, eu até posso, tá? Eu posso importar tudo aqui, trazer pessoas pra trabalhar aqui e começar a fazer avião aqui e tudo mais. Inclusive, tá faltando trabalhadores na torre de controle, ó. Tá vendo? Até parou ali já o garotão. Uma hora chega aí, trabalhador, né? Não vai demorar muito, não. Mas o que acontece é que, além de não compensar, né? E eu precisar, pra tornar viável, eu teria que produzir o alumínio e tudo mais. Eu também não acho que vai valer tanta pena, porque provavelmente vai ser da mesma maneira que o navio. O navio, eu só deixei ele trabalhando porque já tava pronto. E os trabalhadores que eu preciso de mandar pra cá são os mesmos trabalhadores que vêm pelas mesmas linhas que vão pras fábricas de veículo e tudo mais. Então compensa ter uma fábrica a mais ali, assim como a fábrica de trem. Dar de avião já não é bem assim, né? Os trabalhadores teriam que vir só pra fábrica de avião. Tem a torre de controle aqui, mas a torre de controle só precisa de 20 pessoas, né? No máximo. Aqui não, aqui precisa de 800 pessoas. Então seria uma multidão de pessoas que eu teria que trazer pro aeroporto, né? De funcionários, até dá pra trazer, tá? Vocês podem ver aqui, eu construí um túnelzinho ali conectando e tal. Pra produzir uns aviões que nem valem tanta coisa, tá? Porque você compra um avião desse daí, tipo esse aqui que a gente tá produzindo, que é um dos mais caros. Pra vender ele, por exemplo, é 470 mil rublos. Pra vender na fronteira, provavelmente ele deve valer uns 600 mil. É o preço de um navio desse daqui e provavelmente deve demorar mais ou menos o mesmo tempo pra produzir. Ou a gente pode tirar essa dúvida olhando aqui também, né? O TU-154, ele demora cerca de 13 mil dias, 13.057 dias, na verdade, pra ser produzido. Enquanto um navio desse daqui demora 16.984 dias. O navio demora um pouquinho mais, os dois tem mais ou menos o mesmo valor. Na verdade, o navio é até um pouquinho mais caro, é 700 e poucos mil. Então, no final das contas, é elas por elas e eu sei que não compensa. Se for pra mim produzir, que produza Fusca, cara. Produzir Fusca é uma parada que revolucionou o nosso país de verdade. Depois do Fusca, o país nunca mais foi o mesmo, tá? A gente conseguiu levantar bastante dinheiro com exportação e tudo mais. Com isso, a gente conseguiu financiar a expansão da base manufatureira nossa pra trem, navio, pra avião, que nem a gente fez ali, mas não chegou a usar, mas tá pronto. Até mesmo na parte de produção de petróleo, que a gente expandiu os postos ali. A gente tem posto de petróleo pra tu contelada aí no país também. Enfim, aí foi só a bola de neve, né? Cada vez mais recurso pra gente fazer mais coisa. E coisa interessante é que com isso tudo feito, tá? A gente poderia dizer que a gente é independente tirando um recurso. Tem um recurso que a gente não é independente, cara. Toda parte industrial a gente é independente, tá? Toda parte industrial. A gente produz o aço, a gente produz o que a gente utiliza pra fazer todos os recursos industriais aqui nesse distrito industrial. Ficou muito filézão esse distrito industrial meu aqui, ó. Tá de parabéns. Mas eu faria ele diferente, tá? Porque eu não pensava que ia ter tanto movimento de empilhadeira. Provavelmente eu faria um complexo aqui logístico bem mais trabalhado, apesar de que ficou legal pra caramba, né? Funcional também, é funcional. Mas daria pra melhorar muito isso daqui, tá? Colocando novos armazéns, colocando mais conexão com o trem pra distribuir melhor e evitar esses engarrafamentos de empilhadeira. Empilhadeira é bom, faz milagre. Mas eles engarrafam também e isso daí reduz muita eficiência, tá? Aqui no caso, por exemplo, se eu construir mais uma ou duas fábricas de carro, eu tenho certeza que o negócio vai começar a agarrar num nível hard, tá? Porque não tem espaço, mano. Não tem condição de tanto empilhadeira vir aqui e pegar recurso de uma vez, né? Mas, de qualquer forma, a gente conseguiu mesmo assim fazer isso daqui funcionar muito bem. E a gente fez de tudo tirando um recurso, que nem eu falei, que é cultivo. A gente não é independente de cultivo, tá? Cultivo eu ainda importo, mano. Dá pra ver o nosso cargueiro aqui que já tá, ó, há muito tempo importando, tá? Inclusive, ele exporta roupa, isso é um ponto importante, tá? A gente sempre exporta um pouquinho de roupa que sobra, tá? Porque a gente também usa roupa aqui pra distribuir, né, pros outros caras e tal, pras nossas lojas e tudo mais. Mas cultivo é uma parada que eu decidi importar desde quando a gente fez nossas fazendas aqui. Porque eu vi que, de fato, seria muito complicado a gente produzir o tanto de cultivo que eu consumo internamente. E os gráficos não mentem, tá? Se a gente vier aqui pra dar uma olhada nos consumos da indústria, a gente vai ver aqui... Vamos puxar aqui em alguns bons anos pra trás, ó. Vamos puxar esse aí. Cultivo, ó. A gente cultivou aqui, de 1975 até hoje, cerca de 4 milhões em cultivo, o valor, tá? E eu produzi, se a gente for dar uma olhada aqui, vamos dar uma produção de recursos. Pode ser essa daqui mesmo, 1975. Isso mesmo. Cadê o cultivo? Não tá nem na primeira página, tá na segunda, ó. Dá pra ver as safras ali, né, pelo gráfico. A gente produziu 1 milhão e 386 mil. Existem alguns motivos aqui, tá? Porque se você for ir a grosso modo, isso quer dizer, então, que eu teria que mais ou menos aumentar de 3 a 4 vezes a minha produção de cultivo pra ser independente no cultivo. Só pra vocês terem noção, seria 3 a 4 vezes maior essa área aí que a gente tem, tá? É um investimento muito caro. E ainda, tanto de espaço quanto de equipamento que você tem que fazer, né, pra ir na colher e tal. Mas não só isso. Você consegue fazer esse mesmo tanto de espaço de cultivo que a gente tem aqui ser muito mais eficiente. E eu descobri isso depois. Inclusive o nosso editor, querido Igor aí, muito obrigado. Eles tinham me mandado um vídeo mostrando lá maneiras, né, uns layouts diferentes lá pra deixar mais eficiente a produção de cultivo. Porque o que mais demora no cultivo é justamente o tempo de um maquinário de colheita ou de semeadura sair da nossa querida fazenda grande, né, na verdade seria uma cooperativa, né, até chegar no campo, tá? Esse é o principal ponto, tá, de produtividade do campo. Demora muito tempo, é um veículo muito lento. E como os campos são gigantescos e o tanto que ele tem que andar é grande, aí até ele chegar nos últimos campos lá, já tá no meio da temporada de safra ali e ele perde o tempo e aí você perde um monte de plantio e tudo mais. Então também eu faria diferente a nossa plantação de cultivo, sem contar que a plantação de cultivo não precisa necessariamente ficar perto de uma cidade. Isso porque, apesar de ser meio contra-intuitivo, a agricultura não utiliza mão de obra, é meio estranho, né? Ela utiliza só máquinas. Então ela só precisa de tratores e coletadeiras. Então se eu fosse fazer de novo, eu faria a minha fazenda num lugar isolado, bem plano, tá? E aí eu pegaria todo esse cultivo, estaria pra cooperativa, conectaria ela a portos e terminais de trem pra esses trens e navios levar esse cultivo de forma eficiente até a indústria, tá? E aí sim, a indústria tem que ficar perto de uma cidade, porque ela usa muita mão de obra e tudo mais. Inclusive o fato da gente não ter muito espaço aqui, a gente ter ocupado muito espaço com plantio e tudo mais, também foi um dos motivos da gente não ter conseguido melhorar a nossa produção de comida, tá? Uma fábrica de comida nossa aqui, galera, não dá conta mais de produzir pra cinquenta e tantas mil pessoas, tá? Comida, não tem jeito. Eu até conectei direto o silo aqui, tá? E tudo mais. Coloquei também aqui alguns caminhões de reforço trazendo o cultivo pra melhorar a produtividade dela e tudo mais. E até melhorou, tá? Com o tempo a gente conseguiu melhorar bastante a produtividade dessa fábrica de alimentos aí. Mas se a gente for ver, tá? De novo, voltando aqui, ó. De 1975 até hoje, a gente produziu em comida cerca de... Deixa eu ver aqui. Cadê, cadê, cadê? Cerca de 5.783.000 rublos de comida. Enquanto a gente consumiu pelos cidadãos aqui, né? 14.270.000, ou seja, quase três vezes mais, né? Na verdade, eu até colocaria mais. Eu colocaria quatro vezes mais, porque agora a gente tá tendo turismo. E o turismo, ele também consome muita comida e bebida e tudo mais, tá? Bebida, por outro lado, é bem mais tranquilo, tá? Bebida a gente consumiu aqui durante esse mesmo período 2.818.000. Enquanto a gente produziu, deixa eu ver aqui, 2.588.000. Então, deu quase elas por elas, né? Comida, obviamente, eles comem muito mais do que bebem. Mas, se eu tivesse, então, feito essa estratégia mais eficiente, organizado melhor aí essas linhas de produção, colocando como tipo, tiro longe e tudo mais e tal, com certeza a gente teria tido um resultado mais eficiente. Agora, você tem a outra opção, que é o que eu escolhi. Quando eu vi que, de fato, seria muito complicado e daria um mó trabalheiro fazer um tanto de campo ali e tudo mais, você simplesmente compra um cargueiro e importa o cultivo, porque é muito barato, tá? Na verdade, eu diria que até a melhor maneira que tem de começar o jogo seria esse. Ao invés de você preocupar com cultivo, que vai exigir um monte de infraestrutura, você tem custo de estrada, você tem que comprar um monte de maquinário que é caro pra caramba, principalmente as coletadeiras, tem que fazer toda uma logística com silo, que é caro pra caramba também pra construir e tudo mais. Cara, faz um porto, compra um cargueiro, bota pra importar, que é a preço de banana cultivo e acabou, mano. Você tem aí um suprimento frequente de cultivo durante inverno, verão, outono, primavera, qualquer época do ano, com um preço muito baixo e mantendo a produção estável, tá? Porque aí você não vai ter entre safra, né? Problemas com entre safra. Nem a gente tinha, inclusive, né? Durante muito tempo, enquanto a gente não tava importando cultivo, acabava o cultivo, aí a indústria parava, aí depois, quando a gente coletava, aí voltava e ficava nessas lenga-lenga. Óbvio, se você fizer um layout eficiente, você não precisa se preocupar com esse esquema da entre safra, já que, né, você consegue estocar grandes quantidades ali, só que vai custar caro, tá? Porque, como eu disse, silo é caro e o silo nem cabe tanto cultivo assim, é 800. Tem alguns modos que aumentam essa quantidade, tem uns silos maiores e tal, eu até recomendaria você usar, se você quiser, e seguir o caminho da independência econômica. Tirando isso, o resto da gente é tudo independente, até na parte do urânio, tá? Combustível nuclear que a gente utiliza na nossa usina nuclear, ela é nacionalmente produzida aqui. O minério de ferro, carvão, aço, tudo, tudo, tudo. Carro, todos os carros que a gente tá usando nas ruas são produzidos aqui, tirando os carros de serviço, né? Que, no caso, seria os carros... Na verdade, os trens a gente até conseguiria produzir aqui também, mas a gente já prefere comprar porque é mais rápido e tal. Tudo daria pra produzir aqui, pra ser bem sincero, tá? O que eu comprei foi mais por comodidade, porque eu não queria esperar mesmo, tá? Mas o cultivo não. O cultivo realmente a gente depende da importação. É a única coisa que a gente depende de importação aqui, tá? E com isso, então, no final das contas, eu acabei decidindo que, de fato, galera, daqui pra frente é basicamente a gente só ampliar o que a gente já tem, tá? A gente já explorou tudo que o jogo tem a oferecer basicamente. E você se engana se você pensa que os desenvolvedores pararam por aqui, que o jogo já é muito complexo, tá? Na verdade, os desenvolvedores já estão anunciando novos updates com várias outras coisas, mudanças no comércio internacional, com comércio com vizinho, que, enfim, vai ser diferente o comércio naval, aéreo, do comércio terrestre. E vai ter diferenças, porque o comércio terrestre, ele vai ser considerado que você tá comercializando com seus vizinhos de fronteira, enquanto o naval e o aéreo vai ser considerado um comércio internacional, né? Com países mais distantes e tudo mais. Isso vai influenciar diferente no preço que você exporta pra cada uma dessas fronteiras aí e seus parceiros comerciais. Isso é muito doido. O jogo, ele tá focando bastante nessa simulação econômica internacional aí e tudo mais. Eles já anunciaram que eles têm interesse de fazer a parte militar do jogo, tá? E isso é muito doido, porque a gente tá numa república soviética, né? Se tem uma coisa que era muito presente nisso daí, era justamente a ala militar. E eles tão querendo colocar isso. E também, eles já tão querendo colocar outra coisa pra complicar ainda mais a nossa vida planejando cidades, que é a coleta de lixo. Não tem coleta de lixo. Tem esgoto, tem água, tem poluição, tem radiação, tem tudo. Mas não tem coleta de lixo que eles vão colocar. Você vai ter que fazer lixão e tudo mais e tal. A gente até não tem coleta de lixo aqui, mas a gente tem que lidar com o lixo da usina nuclear. E bem, galera, com isso tudo dito, então... É... A gente vai finalizar essa série por aqui. Depois de cinquenta e tantos longos episódios, tá? Eu não pensava que a gente ia tão longe, tá? Mas eu fui curtindo tanto o jogo, quando a gente tava desbloqueando tudo e tal. Principalmente depois que a gente fez esse distrito industrial e as coisas começaram a andar mesmo. Quando eu comecei a gerir o trânsito, cara, isso é muito doido. Tá? E outra coisa também que eu com certeza faria diferente. A gerência de trânsito, tá? É... Desde o princípio, provavelmente, eu já pensaria em fazer um negócio muito mais planejado nesse ponto. Eu até pensei, eu tive uma certa preocupação no início do jogo com esse planejamento. Mas não tanto, porque eu não sabia como o trânsito ia se comportar. Não tinha a menor ideia de como é que eu poderia fazer aqui as coisas e tal. Agora eu já sei muito bem, tá? Como a gente conseguiria lidar melhor com o trânsito. E é muito parecido com esses caraynes mesmo, tá? Você, de fato, construir ali anéis rodoviários e tudo mais. E não só isso. Você também conseguir controlar o fluxo de carros justamente pela disponibilidade de estacionamento, tá? Você colocar muito estacionamento, você pode causar um problema maior do que solução, tá? Então, isso daí é uma ferramenta que você acaba tendo no jogo também pra controlar o tanto de carro que vai ter na área. E é um negócio que eu abusei bastante. Porém, em alguns casos, por exemplo, aqui, que tem um monte de estacionamento, um monte de carro, não foi um problema. Por quê? Porque esses estacionamentos estão posicionados numa região muito interessante. Já que tá do lado da rodovia, né? Da via expressa. Então, enfim, são coisas que provavelmente quando eu fosse fazer uma nova cidade, eu pensaria. Colocar os estacionamentos em lugares mais estratégicos e tentar limitar a quantidade de carros no centro da cidade, por exemplo. Colocando menos estacionamentos no centro da cidade e mais estacionamento no subúrbio, perto da rodoviária e tudo mais, tá? São ideias, né? De igual a reforma, então, com isso, eu vou encerrar esse episódio por aqui e essa série também. Mas antes da gente fazer isso, eu vou matar uma curiosidade minha e de vocês também. Muita gente, até de antes de eu construir a nossa usina nuclear, já tava falando. Kratos, a usina nuclear não explode? E eu também fiquei com essa dúvida, tá? Nunca pesquisei sobre, mas eu vi algumas pessoas comentando que ela não explode. Porém, vamos testar. O que eu vou fazer? Eu vou destruir as duas, os dois poços de água que refrigeram, tá? O reator. Literalmente, eu vou destruir eles. Isso vai fazer com que falte água no reator, tá? E, eventualmente, eu imagino que isso vai dar um sobreaquecimento, tá? No nosso reator aqui. Bem, o nível de água ainda tá tranquilo, né? Dá pra ver aí que ele tá se mantendo. O despejo de esgoto ainda continua acontecendo. Deixa eu ver aqui. Talvez, na verdade, ele tá pegando água de outro lugar. É, ele tá mesmo pegando água de outro lugar. Tá pegando água daquele lado ali. E eu vou tirar desse lado aqui também. Pronto. Agora não deve ter mais água, né? Não, agora vai zerar água, eu acho. Pra andar mais rápido, vamos limpar o estoque de água. Pronto. Limpei o estoque de água, galera. O que vai acontecer? Ah, a produção parou. Ah, a produção parou, galera. É isso. É, na verdade, essa água aqui é justamente a água que eles usam pra gerar energia. É a água que gera o vapor, que gera energia. E não só a água de refrigeração, como o jogo fala, né? Porém, existe outra coisa que a gente poderia fazer, tá? Essa outra coisa poderia ser interessante. Vamos retomar aqui a questão da água, tá? Eu vou voltar, na verdade, no save aqui. E vou tentar destruir a torre de refrigeramento aqui, tá? De resfriamento. Ah, e só voltando aqui pra mostrar pra vocês que a radiação aqui, ela até existe, tá? Dá pra ver, ó. E é bem grande, principalmente nessa parte de trás do reator aqui, ó. Tá vendo? Bem cabulosa. Mas nada absurdo, tá? Não vai muito longe, ó. Do outro lado da rua aqui já tá normal, na verdade. Bem, senhores, voltei aqui então, tá? No momento em que a gente tava no início desse episódio. Vamos lá no nosso reator nuclear. E dessa vez, ao invés de eu acabar com a água aqui dentro, eu vou destruir a torre de refrigeração, tá? Destruir uma. Bem, algo que parece tá tranquilo. Deixa eu ver aqui como é que tá a radiação. Hum. Nada absurdo. Continua do mesmo jeito, né? Aqui no fundão aqui do reator tá mais forte. Não tá subindo. E tá só com uma torre funcionando. Pelo jeito, capô, tá? Aqui, ó. Destruiu uma torre de refrigeração e ele capô. Vamos destruir a outra aqui pra ver o que que acontece. E provavelmente eu acho que a produção vai cair, tá? Nenhuma das torres de refrigeramento tá conectada. E só para a produção. É, galera. Infelizmente eu não queria decepcionar vocês não, mas... É. Não acontece muita coisa não. Tá? Acho que teve até um pequeno aumento aqui de radiação sim, mas... Insignificante. Longe de um desastre nuclear, tá bom? O jogo ele é nuclear friendly. Enfim. É isso então, tá, galera? Muito obrigado a todo mundo que acompanhou essa sériezona maravilhosa com a gente aí, tá? Cara, foi fenomenal, mano. Esse jogo aqui com certeza tá aí no meu top 3 melhores city builders que eu já joguei na vida. E quando eu joguei a primeira vez, alguns anos atrás até, né? É, eu não esperava que o jogo ia ficar do jeito que ele está hoje, tá? Ele tava muito mal otimizado na época, principalmente a parte de construção e tal. Mas meus irmões, olha isso daqui. Meus irmões é foda, né? Olha isso daqui, mano. Olha que bonito que fica. O tão imersivo que o jogo é também. Porque ele é muito, ele é muito fiel ao que vocês esperam realmente de uma cidade soviética do leste europeu ali, tá? Olha como fica o panorama, né? Obviamente eu tive uma certa preocupação aí pra manejar a cidade também bem desse jeito e tal. Usando bastante grid, bem do jeito soviético das coisas. Mas o jogo coop era muito pra isso também, tá? Com o design das construções e tudo mais. Mas, cara, muito foda, tá? Muito foda. E se tem algo que eu posso fazer pra vocês é, com certeza, recomendar esse jogo caso vocês tenham interesse, tá? Compensa demais mesmo. O joguinho top vai te dar centenas, se não milhares de horas de gameplay. Até porque o jogo, o progresso dele é muito lento, mas recompensador, tá? Pode parecer complexo o jogo, pode parecer demorado, pode parecer lento. E é, mas é recompensador. Porque quando você vê as coisas funcionando e tudo mais, cara, dá uma satisfação que não dá pra explicar direito, tá? Foi isso que me deixou no crack com esse jogo até hoje e me deu mais de 50 episódios aqui nessa série, tá? Então é isso. Se vocês estão, por favor, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, de ver se eu não sou amigos, se eu sou demais. E é nóis! Valeu, até a próxima, tamo junto. E fui!